Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu estou aqui para falar sobre a diferença entre vultuoso e vultoso. Vultuoso é uma característica clínica, que é quando uma pessoa está com o rosto inchado e vermelho. Então, por exemplo, você vai falar, o médico examinou um paciente que estava vultuoso. Já vultoso significa cheio de vulto, cheio de volume, de grande monta. Então você vai falar, esse é um negócio vultuoso, vai gerar muito recurso e muito dinheiro para todos os sócios. É isso aí, pessoal. Agora vocês já desfizeram essa confusão. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscrevam aqui no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Se gostaram, deixem aqui um joinha para mim e até a próxima. Um grande abraço.